Aproveitar já essa formação em psicologia para começar com o assunto óbvio da nossa entrevista, que é o assunto do Momento de São Paulo, que é a Cracolândia. O senhor acompanha há muito tempo, eu também acompanho há muito tempo a formação, a construção e o espalhamento da Cracolândia pela cidade. A gente mora aqui perto do aeroporto de Congonhas, na Vila Santa Catarina ali. E ali formou-se uma Cracolândia a partir do abandono da obra da linha 17 ouro do metrô. O pessoal foi morar dentro do córrego, aí tiraram do córrego. Ali no Roberto Marinho, né? Roberto Marinho, exatamente. Nós estamos em vias de assistir alguma coisa ainda mais grave ali, porque hoje há uma insatisfação justa de quem mora e de quem trabalha ali. Os caras não sabem mais o que fazer. Tem gente fazendo barricada para impedir que o fluxo chegue ao seu quarteirão. A sua rua tem o fluxo, tem o tráfico. Em algum momento vai acontecer alguma coisa aparentemente muito mais grave do que já é aquilo ali, né? E aí? Se o senhor for eleito prefeito de São Paulo ano que vem. Rafael, você tocou num ponto importante que a Cracolândia em São Paulo hoje, lamentavelmente, não é mais uma só. Não. Ela está espalhada pela cidade. Eu acho que primeiro, em relação ao que fazer, é o que não fazer. E aí a gente tem que olhar as experiências dos últimos anos. Eu me lembro quando o Dória foi eleito prefeito de São Paulo, ele falou, eu vou acabar com a Cracolândia em um mês. Todo mundo deve se lembrar. Não, ele falou que acabou. Não lembra da campanha. Qual é a receita que eles utilizaram desde então para enfrentar a Cracolândia? Para lidar com essa indignação justa de moradores, de comerciantes, de quem vive lá? Joga a tropa de choque com bomba, spray, não sei o quê. Resolveu? Pelo contrário. Piorou. Porque espalhou. Dispersou a Cracolândia por várias regiões da cidade e, particularmente, por várias regiões do centro. Basta ver as presepadas que o Ricardo Nunes e o Tarcísio, nos últimos dois meses, ensaiaram. Leva para o Bom Retiro. Leva para debaixo da ponta estaiadinha. E, definitivamente, essa solução é demagógica e não resolve. Eu acho que ali é um problema complexo. O primeiro reconhecimento é esse. Não dá para ir com palavra de ordem. Sim, é um problema complexo da cidade. Eu acho que tem três linhas na minha leitura de solução da Cracolândia. Olhando as experiências que foram feitas, através do que eu pude aprender, a minha formação em psiquiatria, nessa área. Primeiro, logicamente, é um problema de segurança pública. Então, você tem que ter uma atuação, mas você não vai resolver o problema de segurança pública jogando bomba em pessoas, usuárias de drogas, dependentes químicos. Isso não resolve. Então, você vai resolver isso com uma política de investigação da polícia civil, identificando os traficantes, porque a droga não nasce lá, ela não brota da calçada. A droga chega por crime organizado, por linhas que são estáveis, e não é possível que a principal polícia civil do país, equipada com recurso, não tenha condições de identificar esse fluxo de droga e asfixiar esse fluxo de droga para que não chegue lá. A primeira linha é essa. E aí, isso tem que ter, óbvio, apoio municipal, aumentar efetivo da guarda, você ter um monitoramento por câmera mais adequado, por aí vai. A segunda linha é saúde mental. E hoje nós temos um problema crônico, que uma mãe que tem o seu filho dependente químico, vira usuário de crack, ela não tem a quem recorrer, Rafael. São pouco mais de 30 centros para álcool e drogas na cidade de São Paulo. Uma cidade com 12 milhões de habitantes. É absolutamente insuficiente. Aí, a pessoa está lá. Alguém imagina que alguém que está em uma situação, e o crack é uma droga que vai degradando, vai ladeira abaixo. Ela está lá, completamente vulnerável. Que essa pessoa vai procurar um CAPS? Não. Ela não vai procurar um CAPS. Ela vai fugir, talvez. Ela vai fugir. Então, o que você tem que fazer? O que a gente chama de CAPS móvel. Então, é você levar os profissionais da saúde mental, o CAPS, até lá. E criar. Você tem que fazer, é operação de campanha. Você tem que ir lá, como fez. Você tinha durante a COVID e tal. Você fazia tendas, vacinava as pessoas. Você tem que ir até onde está o problema. E fazer um atendimento, que aí é caso a caso. Existem casos que redução de danos resolve. Existem casos que vai precisar de internação. Quem decide isso, não é você que é jornalista, não é você que é jornalista. Não sou eu que sou professor e político. É o profissional da saúde mental que tem que estar operando lá e vendo cada caso. Aí, você tem que ter isso. Você asfixia de um lado a chegada da droga. Depois, você chega junto com a saúde mental. E aí, a terceira linha, que é uma intervenção social. Porque ali é um problema de droga. É um problema de segurança pública. Mas também é um problema social, de assistência. Aquelas pessoas que estão lá, estão morando na rua. Aquelas pessoas que estão lá, estão desempregadas. E uma coisa aprofunda a outra. O cara está desempregado. Já sem perspectiva. Foi morar na rua. Submetido a todo tipo de humilhação. Você acha que esse cara vai sair do crack? É o refúgio do cara. Aí, ele usou o crack e pior ainda. Que ele vai buscar um emprego depois que ele está no crack? Então, você tem que atuar de forma articulada. Você tem que ter rede de acolhimento para essas pessoas. E o que, além da Cracolândia, para a população em situação de rua, de forma geral, o que eu defendo é uma política séria de frente de trabalho. Que é o que vai recuperar a pessoa. Como? A zeladoria da cidade hoje está um calço. A praça virou um matagal. As calçadas no breço. Você tem um problema de limpeza pública. Tem um problema de entulho. De vários tipos. Cria. Chega assim. Nós vamos pegar esse povo que está aqui. Lógico. No caso da Cracolândia, como eu disse, é mais complexo. Tem que ter as outras operações. Ou a população de rua em outras regiões da cidade. Eu vou te pagar um salário mínimo para você atuar na zeladoria. E você cria grupos. Com acompanhamento adequado e tudo mais. Você deu a mão para reerguer aquela pessoa. Porque também você só dá o emergencial. Fala, ah, eu vou te botar num abrigo. Ah, vai ter o acompanhamento do psiquiatra. A chance daquela pessoa recair na droga ou permanecer numa situação de rua é muito grande. E o senhor sabe por que nenhum morador de rua, né? Nenhum morador de rua é exagero. Mas por que muito morador de rua não quer ir para o abrigo da prefeitura? E inúmeras tentativas já foram feitas, né? Tornar as regras menos rigorosas. Eu me lembro na gestão desse prefeito, a Marta, fazer vaga para o cara deixar a carrocinha dele. Tem vaga para levar o animal de estimação. Porque são coisas que nos escapam, né? E às vezes o cara não quer ir porque não tem onde deixar o cachorrinho dele. É, ele não pode levar as coisas, né? Que ele deixa às vezes no carrinho, né? Aqueles carrinhos de supermercado que, enfim... Por que que não tem essa conexão dentre o morador de rua e a prefeitura? Porque a prefeitura fala, tem vaga, tem vaga sobrando aí. Eles é que a gente não consegue convencer os caras a irem para lá. Aí nós temos que, primeiro, separar o que é fake news e o que é verdade. Hoje, segundo o levantamento mais atual que nós temos, nós temos 53 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. A maior população de rua da história. E nós temos pouco mais de 20 mil vagas em abrigos. Então não tem vaga nem para metade da população em situação de rua. Então esse discurso eu já vi o prefeito falando outras vezes e tal. É mentira. De fato, às vezes, você pode ter uma vaga ociosa, mesmo com uma população de rua ainda maior, aí por outras razões que você trouxe. Você citou duas de algumas razões, que é a qualidade dos abrigos. E aí, alguns pontos. Carroça. A minoria dos abrigos na cidade de São Paulo tem lugar para carroça. Ah, mas a carroça... Irmão, a carroça... É a vida do carro. É a vida. É a forma dele tirar o dinheiro. É a casa dele. É, exato. De ele conseguir comer. A carroça é ali onde ele vai pegar a reciclagem, vai pegar o material, trabalhar, e no fim do dia vai no ferro velho e vai trocar por alguma coisa. Você acha que se ele deixar a carroça na rua e for dormir no abrigo, no dia seguinte a carroça vai estar lá? Lógico que não. Então, você tem que ter um espaço, um estacionamento, um lugar lá para deixar as carroças. Animal. Pô, mas animal de estimação... O animal de estimação para o sem-teto, para a pessoa que mora na rua, é o segurança dele, Rafael. Porque chega... Imagine isso. Vamos nos imaginar primeiro nessa situação de ser a gente. De ser um filho nosso, de ser um pai nosso. Na rua, jogado, tendo que pedir, pelo amor de Deus, para usar o banheiro de um bar para poder urinar. E essa pessoa à noite, ela dorme sem segurança. Chega alguém querer botar fogo, como já fez, agredir, humilhar, espancar. Qual é a segurança do sem-teto? É o animal que avisa, que late se alguém chega perto. Então, ele não vai largar esse animal. A maior parte dos abrigos não tem lugar para o animal, não tem lugar para a carroça. E, para completar, uma parte importante dos abrigos, eu conduzi uma diligência da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, que eu sou vice-presidente da comissão, com vários outros parlamentares aqui em São Paulo, para vistoriar equipamentos de população em situação de rua na cidade de São Paulo. Isso só é precária. Ouvi denúncias de vários deles. Marmita azeda, ter cervejo, situação de higiene precária, situação de conservação absolutamente precária. Então, você tem que criar uma política em que esses espaços, eu não vou falar se tornem atraentes, esses espaços se tornem dignos. Tem um mínimo de dignidade para a pessoa poder ficar. Aí elas vão. Ninguém vai preferir ficar na rua, debaixo do relento, sofrendo violência, sofrendo humilhação. Você pode ter certeza. Se o espaço for adequado, elas vão. Tchau. 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 Tchau.